Salve pessoal, belezinha! Tepede a dia na área, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sabadão aí, espero que esteja tudo bem. Ontem, livezona, né? Até tarde aí, eu desliguei a live ao invés de eu ir descansar. Preguei a cara no Steam World Build, né? Fui até 4 horas da manhã, mano. E aí, acordei tarde, e aí acabou que o café com o Microsoft Rivers virou um almoço, né? Bom, eu não tratei o café com o Microsoft Rivers hoje de manhã, talvez como deveria. Porque nós tivemos aí, recentemente, dois problemas. Recentemente muito, né? Nos últimos três dias. E ainda tá rolando. E é problema de banimento em conta que a pessoa não fez nada de errado. A gente fica um pouco suspeito em falar, né? Ah, não fez nada de errado. Porque assim, alguns mecanismos de filtro para o que você fez de errado ou não, a gente não sabe como são esses mecanismos, né? Então, fica suspeita de que alguma coisa tá errada. Alguma coisa, alguma coisa tá acontecendo. E a gente, diversas vezes, quer saber com mais clareza, né? O que tá acontecendo. Então, muita gente sendo banida aí, né? Eu agradeço de coração a todo mundo que me marca lá no Twitter. O pessoal me procura para ajuda, para procurar ajuda. O canal acabou que virou uma referência na questão de resolução de problemas, né? Todas as vezes que teve onda de banimento, a gente veio aqui noticiar, informar como que vocês poderiam arrumar, né? As contas de vocês, enfim. Eu não faço parte da equipe da Microsoft, né? Sempre quero deixar isso muito claro. Não trabalho com eles de forma nenhuma. O que eu faço, muitas vezes, é pegar o e-mail e mandar o e-mail. É isso. Tipo, só. Ou abrir o chamado no suporte. Tá bom? É isso. Basicamente, tá? E nós somos a voz, né? Como diz o povo, o povo é a voz de Deus? É, nós somos o povo. Então, quanto mais feedback vocês passarem para a empresa, mais elas vão ficar sabendo da situação e vão trabalhar para resolver. Dito isso, nós estamos aí há uns dois, três dias com as pessoas sendo banidas. E eu vi uma coisa que me incomodou bastante, tá? Vou mandar um salve aqui. Primeiro, tratando rapidamente aqui do assunto, né? É, o Pedro marcou aqui o PPTG e o perfil Microsoft Rewards Brasil nessa postagem sobre... Voltou, né? Nós tivemos esse problema sério aí. Algumas pessoas não estavam conseguindo resgatar os seus pontos aqui, né? E aí, algumas pessoas me perguntaram sobre reiniciar o celular, deslogar a conta. Eu mesmo falei, cara, eu desconheço o motivo de você estar tentando resgatar e não estar conseguindo funcionar aí, né? Para mim, estava normal. Eu não estava com problema nenhum. E você clicar em resgatar a recompensa e ele não resgatar, né? Ele não resetar para você poder fazer de novo as atividades do PC, Xbox, né? Do PC e celular, né? Microsoft, vou falar para vocês, está trabalhando numa coisa nova, não sei o que ainda, tá? Não vazou na internet. O Gary, que é um engenheiro aí da Microsoft, que é um dos responsáveis aí pelo programa de lealdade, já disse que o pessoal dos Estados Unidos está testando uma funcionalidade nova, PC móvel. Eu não sei o que que é. Eu não sei se é isso aqui, se é algum aprimoramento, eu não sei o que aconteceu, mas parou de funcionar para algumas pessoas, simplesmente. E aí, uma, duas, três, quatro grupos de WhatsApp, Facebook, e aí, caraca, virou caos, tá ligado? Eu achei que estava acontecendo de forma aleatória, mas metade, assim, mano, eu vi muita gente com esse problema. Então, eu corri atrás aí para tentar ajudar. O Gary foi lá, eu tenho contato com todo mundo e... Alguma coisa eles arrumaram lá, porque eles não iam arrumar isso caso a caso. Alguma coisa estava travando a galera lá. E aí, voltou a funcionar. Então, eu espero sempre estar conseguindo ajudar vocês. O pessoal não precisou desinstalar o aplicativo, não precisou limpar cache de nada, não precisou deslogar a conta. Quando dá esse tipo de erro, moçada? O problema é deles. O problema é com eles, tá? Não adianta tentar criar mil teorias do que está acontecendo. É algum problema lá com eles, tá bom? Obrigado aí, Pedro, por estar sempre marcando. Obrigado à comunidade, por estar sempre aí compartilhando conhecimento comigo. E vamos para o segundo problema. O primeiro problema teve solução. E o segundo problema aí já é um pouco mais sério. É... Essa parte aqui eu vou... Não exatamente... Não sei se a palavra certa é dar a minha cara a tapa, mas... Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Tem contradição. Tem uma contradição aqui. Quando eu bati o olho, mano, eu falei... Cara... O que que tá acontecendo? Vocês mudaram alguma coisa? E eu não tô sabendo? Porque eu sou um usuário. E eu... Tô há tanto tempo... Fazendo conteúdo disso aqui. Que eu... Quase não decorei, mas... Eu já conheço os termos de uso. Que é uma coisa que a gente nunca nem lê. Né? E aí, cara... Eu vi isso aqui... Eu falei... Pera... As pessoas tão sendo banidas por isso? Não pode ser. Só que aí eu comecei a ligar... Algumas situações. Por exemplo, o Andy Zin... Que falou pra mim... Que a conta da mãe dele foi banida. Eu até falei sobre isso no vídeo passado. Né? E eu falei... Cara... Pera... Mesmo... Que você tenha seis contas... Na sua residência. Que seja a conta sua... Da sua mãe... Do seu cachorro... Do seu papagaio... Do seu tio... Do seu irmão... Do seu vizinho. Tá? Você... Eu sempre digo... As contas tem que ser de pessoas. Isso envolve... Os... As informações, né? Como a própria imagem diz aqui... As informações não podem ser... Imprecisas. Se você fornecer alguma coisa que... Possa levantar suspeita... De que... É conta fake. Que é sua conta. Você vai sofrer as consequências. Né? A Microsoft... Ela... Ela se dá o direito... E você quando cria a conta... Você concorda com isso? Vai se dar o direito... De encerrar sua conta... Se ela encontrar... Alguma irregularidade. E você concordou com isso... Quando ela... Criou a conta. Então não vai adiantar... Se pernear e dar xilique. Porém... Aqui tem uma coisa muito errada. Né? Então... Fornecer informações de contas... De contas imprecisas. Incluindo seu nome e sobrenome verdadeiros. Seu endereço de correspondência completo e preciso. Um número de telefone comercial. Ela não sabe se é comercial. Você pode fornecer o seu celular. Por exemplo. Esse é o endereço de e-mail. Né? E aí, pô... Endereço pessoal... É uma coisa... Tão aleatória. Que eu acho muito impossível... Você ter... Se forem seis pessoas... Na sua residência... Seis e-mails parecidos. Se cada um criar o seu e-mail... Vai ser com certeza... E-mail tudo diferente. Porém... Cada um tem que ter um telefone... Diferente. Né? Enfim... Eu aconselho vocês sempre a preencherem todas... As informações, né? É... Não mudem... A região. Tá? Mudança... Isso aqui, ó... A gente tem o hábito de mudar a região, por exemplo... Pra jogar um jogo antecipado. Se você fizer isso, moçada... Se você fizer isso, moçada... Não entra... Não acessa... O Rewards... Tá bom? Se você mudar de região... Não acessa o Rewards... Por nada... Tá? Fica... O Conselho... O Conselho... Beleza? Não instale extensão... Pra fazer pesquisa automática. Você vai ser banido. Eles estão pegando muito no pé... Com essa questão... De ter uma macro... Uma extensão... Qualquer coisa... Pra fazer pesquisa. Ok? Principalmente agora que tá bem difícil de fazer, né? Estão te obrigando você a... Esperar um tempo ali... Pra poder pesquisar de novo. Pra que você use a ferramenta... Como uma ferramenta de pesquisa. É que, cara... O Rewards... Ele oferece, assim... Muitos pontos por pesquisa. Correto? Então você tem que fazer muita pesquisa. São poucos pontos... Pra... Pra cada pesquisa. Muitos pontos por dia... Tá aqui pouco ponto por pesquisa. Então você tem que fazer muitas pesquisas. Quem que fica na internet fazendo pesquisa? Cara... É muito raro, velho. É muito raro. Então, de repente... Aumentar a quantidade de pontos... E diminuir a quantidade necessária de pesquisa. Seria uma solução. Né? Você ter que fazer... Trinta pesquisa. Mano... É muito difícil... Você ficar na internet... Fazendo pesquisa. Mas tudo bem. É a proposta. A gente tem que entender isso. Então... Suspeita-se, moçada. Não é esse o motivo. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Tá? Nesse vídeo aqui também. Na minha opinião... Não é esse o motivo. Tá? De você ficar fazendo pesquisa parecida. Você tem o direito de pesquisar o que você quiser. Até... Até foi falado assim, tipo... Estamos em uma ditadura, né? Do Rewards. A pessoa... O pessoal tava comentando, né? Sobre a ditadura do Rewards. Deixa eu até pegar a postagem aqui. É de um outro perfil. De um perfil gringo. Tá? Deixa eu abrir ele aqui. Eu vi que ele postou alguma... Aqui, ó. Então... Vendo muitos banimentos. Eles têm suspensões. Especialmente no Reddit. A galera... É um bom lugar pra você seguir. Entra no Reddit lá. Microsoft Rewards. Segue lá. Eu também vi que eles... Dizem que pesquisam. Digitar palavras. Isso aqui, né? É uma print... É uma print... Dos termos de uso. Nós vamos ver isso aqui, ali. Digitar palavras e depois excluir letras ou apenas digitar números. A A parece ser proibido no momento. Não. Não é no momento. Os termos de uso... É... São termos que, cara... Tá ali. Tá ligado? Isso aqui não é mutável da forma como as pessoas estão pensando. Então... Se tiver proibição... Se tiver alguma... Nós vamos falar sobre isso aqui. Beleza? Se tiver isso aqui... As regras... A gente tem que obedecer as regras. A gente tem que... Eu mesmo... É... Eu pesquiso assim. Eu pesquiso repetido no celular. P... PP... É o que eu mais pesquiso no celular. P... PP... 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 20P até. Entendeu? É assim. É... Sempre fiz isso. Tá ligado? Então... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Não é o caso de todos. Eu também acho que... Cara... Isso não é... Não foi o motivo do... Desses mandamentos. Tá ligado? É... Algum filtro ali, na minha opinião, que tá... Afetando... Contas que... Não fizeram nada de errado. Tá ligado? A não ser que seja isso aqui, né? A não ser que seja. Tá ligado? Eu vi gente postando assim. Eu tenho só uma conta. Eu moro sozinho. Eu tenho só uma conta. Então... Eu acho que tá afetando... Pessoas... Que são fair play. Não tô fazendo nada de errado. Então... É... Isso aqui foi uma parte que eu não entendi. Mas... A MS tem... Uma temporada de vendas ruim. Recompensa usuários de grandes pontos, sacando console grátis, etc. É porque assim... É... Foi adicionado nos Estados Unidos. Eu falo que lá é um mercado diferente, né? Nos Estados Unidos... Foi uma coisa do Insider, né? O pessoal tá testando isso aí internamente. Beleza? O pessoal que é Insider... Entrou num programa lá... Específico pros Insiders. Era possível trocar... Até por Xbox Series X. E algumas pessoas conseguiram trocar. Tá? Então... Ele tá falando aqui que... É... É sobre isso? Tipo... Eles tão começando a... Vasculhar aí a galera que tá fazendo as pesquisas. Querendo dizer que... A galera que sacou os consoles. Fazendo pontos no Rewards. A galera fez isso de forma ilegal? Eu... Não sei. Mas pode ser que a Microsoft não queria que tantas pessoas sacassem... Xbox Series X. Né? Pode ser. Então eles tão fazendo um... Balanceamento de pontos, né? Estou dizendo que os usuários não digitam letras aleatórias, etc. Digitam sim. Pesquisas reais. Comprevisando o tempo, notícias de hoje estão sendo banidos. Acho que essa teoria é possivelmente verdadeira para alguns. Mas é uma besteira em muitos casos. Também acho que não. O MS foi nerfado ao descartar contas de usuários não tendo como mostrar proibições injustificadas. Eles não vão conseguir provar... Mostrar que eles baniram por esse motivo, tá bom? Vamos lá sobre as regras. Infelizmente eu não consegui colocar essas regras aqui em português do Brasil. Quando você vem aqui com o PTBR, ele tá dando um erro. Deixa eu ver até se durante o vídeo aqui ele volta. Então, tá vendo? Tá errado, né? Não sei porquê. Alguma coisa tá errada lá. Então a gente vai no inglês pra vocês, tá bom? Ó. Eu falei que a print tava aqui, né? Então... Vamos, vamos. A gente pega aqui, ó. Tradutor. Beleza? A gente pega aqui, ó. Ganhando pontos. O que o cara marcou lá era isso aqui, ó. Então... Vamos lá. Inglês, mano. Eita. Vamos lá. Cadê você? Oxe. Não tem? Como que não tem? O que? Auto-detect aqui. Pronto. Pronto. Auto-detect. In... Inglês. É... A finalidade do programa, uma pesquisa, é um ato de um usuário individual inserir o texto manualmente com o propósito de boa-fé. Tô falando assim, ó. Tudo a gente tem que entender sobre as boas práticas e o que a empresa considera abuso do programa de pontos. Isso é um... Cara... Isso é muito sensível, tá ligado? Eu peço que você sempre tome muito cuidado com isso. Porque o objetivo da empresa com o Hewards não é... O objetivo não é... Vou dar dinheiro pros usuários. Esse não é o objetivo. O objetivo é recompensar você por participar do programa, fazendo algumas atividades, etc. E você pode estar até aqui, né? Ó. Vamos pegar aqui a primeira... A primeira aqui. Vamos lá. Microsoft Hewards é um programa de recompensas gratuito que permite que você ganhe pontos por determinadas atividades e pelo uso pessoal de determinados produtos e serviços da Microsoft. Se você tiver uma conta, se tiver localizado em uma região participante, você foi automaticamente... Agora está automaticamente inscrito. Mudou. Porque não era automaticamente inscrito. Você tinha que ir lá, se inscrever e aceitar os termos. Agora, parece que é automático. Não sei. Eu não testei numa nova conta. Tá ligado? Mas, se for automático, beleza. Mudou e agora é automático. Você pode cancelar sua participação no programa a qualquer momento seguindo instruções abaixo. Aí vai ter aqui, né? As instruções aí. Então, o que ele fala aqui, né? Vamos lá. Vamos pegar novamente aqui. De boa fé de obter resultados de pesquisa do Bing para fins de pesquisa do próprio usuário. E não inclui... Aí, isso aqui que eu estou falando. Né? Não inclui qualquer consulta inserida por um bot. Isso aqui, mano, é automático. Isso aqui não significa que... Por isso que eu falo. É interpretativo. E não... Aquilo que eu... Ah, já fechei a postagem, né? Que o cara estava comentando ali. Não é real. Tá? Não inclui qualquer consulta inserida por um bot, macro ou meios automatizados ou fraudulentos. Você pode pesquisar PPP, 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 PPP. Você pode. É você quem está digitando. Você pode. Uma aquisição é o processo de compra... Não sei lá o que é isso aqui. Não, não. Enfim. Tá bom? Você pode pesquisar. É seu direito. Beleza? Não tem nenhum impedimento. Na minha opinião, essa questão de você pesquisar coisa parecida... Ah, 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 um, dois, três, quatro, né? Isso não é isso que está causando banimento, cara. Não é. Procura saber se você tem alguma extensão. E faz aí uma pesquisa automática, né? Então, vamos até procurar no Google aqui agora. Vamos procurar aqui, ó. Extensão... Extensão... É... Microsoft, Rewards... Não, Bing se restenção... Bing Seart. Cara, não estalha essa bosta. Aqui, ó. Microsoft, Bing Seart com Rewards. Não instala, velho. Não instala isso aqui. Você vai se fuder. Estou falando. Tá bom? É... Eu passei um período... Já faz muito tempo. Faz mais de um ano. Em que é minha conta... Eu entrava todos os dias lá. Já estavam feitas pesquisas. Aí eu falava... Caralho, tá bugado essa porra. Ih, não era bug. Era essa bosta aqui. Como eu consegui tirar, não lembro. Mas não instale nada que automatiza a parada. Tá ligado? E é isso. Mas o que tá me irritando... Vamos lá. Pra gente finalizar. Não é isso. É isso aqui. Sua conta foi suspensa. E a nossa pesquisa indica que você usou sua conta Microsoft Rewards. Ou sua conta. Se envolveram em uma ou mais violações. Que pode incluir. Mano. Olha a primeira. Que... What the fuck, tá ligado? Ter várias contas de usuário por residência. Como assim? Ficou estranho. Isso aqui. Porque você pode ter. Está nos termos. Tá bom? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Olha isso aqui. Então... Eu vou pegar aqui os requerimentos. Eu vou traduzir isso aqui inteiro. Vamos lá. Tem 500 caracteres. Ah, traduzido. Tá bom. Requisitos. Você precisa de uma conta válida. Residir em uma região geográfica. Ativar... Ativar... Para ativar sua conta de prêmios e ganhar, resgatar ou usar pontos de outra forma. Não entendi isso aqui. Você pode abrir e usar apenas uma conta de recompensa. Você pode abrir... Olha isso aqui. Você pode abrir e usar apenas uma conta de recompensa. Mesmo que tenha vários endereços de e-mail. Isso aqui é para você. Para uma pessoa. Tá bom? Para uma pessoa. O Rodrigo só pode ter uma conta escrita no Rewards. É isso. Cada família está limitada a seis contas. Mano. Cada família. É isso. Cada família pode ter seis contas. Então, você pode ter seis contas da sua casa inscritas no Rewards. E aí, mano? E aí, o cara coloca aqui. Ter várias contas de usuário por residência. Eu sempre digo assim, ó. Se... Se eles suspeitarem, tá? Que a conta da família é uma conta secundária, você tem grande chance de ser banido. Tá? Qual é o método? Como que eles fazem? Qual é o filtro? Quais são os dados que eles usam? Para comparar ali. Para ter uma similaridade. Para suspeitar de você. Se você está usando conta secundária. Eu não sei. Aí, eu não sei. Eu falo por quê. Aqui em casa nós temos eu, ativos, usuários ativos. Eu, Pedro, Rafael e Lucas. Os quatro estão inscritos no Rewards. Nem todo mundo faz Microsoft Rewards. De vez em quando pegam um ponto ou outro. Eu faço todo dia, né? Mas eles usufruem do ecossistema. Eu não sei se é por que eles usufruem do ecossistema. E... Nunca tivemos problema. Eles jogam videogame na conta deles. Eles... Sei lá. Mó de coisa. Utilizam o e-mail. Utilizam, né? O e-mail. É... Mas nos termos não tem nada falando isso. Tipo, ah... Você é obrigado a jogar. Né? Então, vai. Você... Você pode usar o Microsoft Rewards sem ter um Xbox. Agora, inclusive... Inclusive, está dizendo aqui agora que... Você vai entrar no... No programa de pontos automaticamente, né? A gente traduziu aqui os termos de usuário. Né? Então, aqui. Você vai ser inscrito no Rewards automaticamente. Criou uma conta, você está participando. Então... Uma das lógicas que seria você... Ser um usuário ali, um jogador de Xbox, blá, blá, blá... Isso aí caiu por terra. Não é isso que está dando problema. Então, se minha mãe mudar para minha casa, ela criar um e-mail... Ela vai estar automaticamente inscrita no Rewards. Ela quer dizer que ela não tem direito de fazer ponto para o programa. Então, ela tem direito. E aí, eu fiquei muito, cara. Porque eu vi isso aqui, o Augusto postou. Eu falei, mano, como assim ter várias contas? O cara pode ter sido banido por ter várias contas de usuário por residência. Só pelo esse motivo. Tá ligado? Então, isso aqui é muito ambíguo. Isso aqui é muito vago. Esse primeiro motivo aqui me deixou muito preocupado. Porque a quantidade de contas suspensas pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais foi muito grande. E perguntaram assim para mim. Quer dizer que eu não posso ter a conta de um amigo aqui logada na minha casa? Depende. Depende. Por quê? Vamos supor que... Aí já é uma questão de interpretação, né? Aqui ele fala para você colocar aqui, por exemplo, informações, né? Inclusive de endereço. Então, se você colocar a conta do seu amigo na sua casa e você resolver fazer Rewards para ele, vai dar merda. Eu acho que vai dar merda. Eu acho que vai. Eles conseguem, com certeza, filtrar essas informações. Né? Então, você não pode. Ah, eu vou pegar... Vou pegar a conta aqui de... Tenho mais cinco amigos aqui. Esses cinco outros amigos aqui. Ninguém faz Rewards. Então, eu vou pegar o login deles. Vou botar o login deles tudo aqui na minha casa. E vou fazer Rewards para eles. Porque eles deixam resgatar os pontos e comprar joguinho para mim na conta deles. Com certeza, vai todo mundo ser banido do Rewards. Porque a opinião é minha. Eles vão conseguir filtrar o IP das contas. Vão falar assim, ó. Essas contas aqui estão jogando Xbox nesse IP aqui e fazendo Rewards nesse IP aqui. Se vocês acham que eles não têm esse controle, cara. Vocês estão enganados. Tem sim. A Microsoft tem controle sobre tudo que você faz na conta. Tem. Porque eu... Eu tenho aqui em casa o controle parental. Então... Eu recebo um relatório semanal. Então... Lá vai estar escrito assim. O Pedro cessou isso. Fez isso. Jogou isso. Fez tantas horas. Ele fez tudo. Fez aqui. Blá, 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 blá. Como é que o Microsoft sabe? Essa conta aqui não comprou nada. Ela comprou um centavo nessa aqui. Essa aqui. Ela avisa tudo. Então, eles têm esse controle. Então... Família é uma coisa. Na sua residência. Fora da sua residência, eu acho que não pode, cara. Não pode. Então, aí você vai pegar a conta do seu amigo emprestado. Ele vai ter preenchido o endereço dele lá na conta. E aí vai dar merda. Tá ligado? Ah, mas se eu pegar e alterar o endereço dele e colocar... O endereço dele na minha casa. Com certeza... Eles têm histórico de alteração do que você faz na sua conta. Eu também. Eu vou... Eu tô chutando, mas eu vou apostar que tem. Então... Fiquem espertos com isso aí. Tá? Evita a conta secundária. Mas eu sei que é... Dinheiro, né? Ah, eu tenho 20 contas aqui. Eu tomo banho 5, faço 6. Eu tomo banho 3, eu faço 5. Faz o que você quiser. Mas... Ele sabe. Ele sabe, mano. Sabe, velho. Internet hoje em dia, tecnologia... Ah, sabe, sabe. Tá? Mas eu fiquei indignado com isso aqui. Ter várias contas de usar por residência. Isso aqui... Isso aqui é muito vago. Eu espero que... Melhorem esse filtro aí. Com relação a esses banimentos que estão tendo. Tem sim gente que foi banida. Que tem uma conta só. No console. E na casa. Só usa uma conta pra fazer rewards. E foi suspensa, tá? Então... Não foi porque vocês pesquisam... Ah, 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 ah. Não sei porque que foi os banimentos, né? Eu espero que eles consigam reverter. Entre em contato com o suporte. O suporte nada demais. Rewards.com Aí você põe aqui... Suporte. É inglês. E aí você vai digitar tudo em português. Português. Não precisa digitar em inglês. Traduzir nada. Título do problema. Fui banido injustamente. Tá? Cara, expliquem o caso de vocês. O máximo que vocês puderem. E... Que vai dar bom. Beleza? Eu acho, né? Mas deveria. Tá? Não fiz nada de errado. Não mudei de região. Não usei bot pra pesquisar. As informações da minha conta estão corretas. Não... Mano. Por que que você seria banido se você só tem uma conta na sua casa e não fez nada disso aqui de errado? Eu acho injusto pra caramba. Então, peço aí. Se por um acaso esse vídeo aqui chegar na mão do suporte. Chegar na mão dos responsáveis lá. Porque eu vou enviar esse vídeo pra eles, né? Então... Peço que tenham cuidado. Tenham esse zelo de não fazer nada injusto com a comunidade. Tá bom? Por favor. Tamo junto. Moçada, muito obrigado pela presença nesse vídeo. Mais um vídeo sobre, né? Regras, regras. Termos de uso do usuário. É isso. Beijo do coração. Um abraço. Ah... Tô fechando esse vídeo aqui. Tô abrindo live. Live na Twitch hoje a noite toda. Twitch.tv. Barra. PP de Egenária. Beijo do coração. Um abraço. Fui.